Fique com o capítulo de hoje Você vai atrás dele Eu não vou não Você vai sim senão está tudo acabado entre nós Eu não acredito que você prepara o cachorro do caminho Tá bom, eu vou Amiguinho, você deve estar com fome, né? Tem um lanchinho aqui, eu vou dividir com você Pronto Agora eu não estou só Eu tenho um amiguinho Ué, cadê aquele cachorro? Eu tinha deixado ele aqui Amiguinho, eu vou tentar dormir um pouco Ontem à noite eu não dormi nada Amiguinho, amiguinho, cadê você? Comenta aí nos comentários Força garotinho, Deus está com você